Alô, Cabralzinho! Venha participar do bloco mais irreverente desse carnaval! Unidos do Cabralzinho! Compre sua fantasia nos postos autorizados! Na toca do Tatu no Cabralzinho! Unidos do Cabralzinho! Esse bloco vai ser demais! Alô, Unidos do Cabralzinho! Vamos lá, Tatu! Canta, minha comunidade! A saga do seu navio Meio do Líbanu, do Amapá Fez história no Brasil E o Cabralzinho vai contar A saga do seu navio Meio do Líbanu, do Amapá Fez história no Brasil E o Cabralzinho vai contar Mas vindo, vindo do Oriente A porto de um navio O grande desbravador A triste, camacho, navio A seu território palestino Morou em Perú de três de menino Chegando em Macapá E que tem a casa Gisele montou E com Dona Luzia Formou família E de velhos provérbios Dinheiro mal suado É esmola do diabo Vinagre de graça É mais doce que meu pago Dinheiro mal suado É esmola do diabo Vinagre de graça É mais doce que meu pago Pioneiro 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 Onde? No comércio local Quando o caderninho Era o quê? Era cheque especial Na culinária O quê que tem? E sua mesa não faltava Graças a Deus Beijão com arroz brasileiro E vestindo a preceágua O do O quê? O Laios Clube Católico de personalidade E aí? No ramo comercial Ele tem? Seu filho deu continuidade Saga A saga do seu navio Veio do Líbano Do Amapá Fez história no Brasil E o cabrazinho vai contar A saga A saga do seu navio Veio do Líbano Pro Amapá Fez história no Brasil E o cabrazinho vai contar Vamos lá, soledade! Vido do Oriente A bordo de o navio O grande desdravador Assiste a marcha e o navio Nasceu em território palestino Por o Iberú Fez de menino Chegando em Macapá O que é que tem? A casa Gisele mudou E aí? E com dona Luzia Formou família E de velho E de velho Provébio Boa! Primeiro nosso lado É esmola do diabo Vida de graça É mais doce que meu pago Primeiro nosso lado É esmola do diabo Vida de graça É mais doce que meu pago pioneiro Que o tiatra Vamos lá, barato! Já vem a comodidade Rei sempre é rei Enquanto éまあter do baralho No jogo do bem e do mal Quem das cartas é o cabra ou rei Reis sempre é rei Enquanto é raiva do baralho No jogo do bem e do mal E das cartas é o cabrão emparalhar Fui emparalhar dessa folia A cuca bota a banca na avenida Nesse jogo de azar Pra sorrir ou pra chorar Tudo pode acontecer Truque, trapaça, derrota e glória Terá paciência ou sorte Que determina a vitória Jogo de cartas marcadas Quem tem na manga é pra tirar Truco, poké, cachê que tranca Pode cortar, vamos cartear Jogo de cartas marcadas Quem tem na manga é pra tirar Truco, poké, cachê de tranca Pode cortar, vamos cartear Mas façam, façam as apostas O pifipaf vai começar Deixa de papo, para de brefar Na rodada anterior O cabralzinho, uma onça ganhou Não vem querer manchar O quê? A minha canastra real Sai pra lá Nas cartas desse baralho Tatu é o curinga do carnaval É show, é alegria O cacique, tatu, faz ecoar Cabralzinho tem poesia A natureza, vamos preservar É show, é alegria O cacique, tatu, faz ecoar Cabralzinho tem poesia A natureza, vamos preservar A cuca, a cuca vai pegar A lagoa dos índios, vamos valorizar O homem branco, com a intenção de lucrar Invade, destrói Ignorando sua beleza Isso tem que acabar Então a cobra vai esfumar Veja o sinal de fumaça Do Goiapau a alvorada Será que é a fogueira Do guerreiro Mário Gemada Veja o sinal de fumaça Do Goiapau a alvorada Será que é a fogueira Do guerreiro Mário Gemada A índios sem consciência Destruindo a lagoa O próprio lar Saludava louca A voz expiatória Que até vento puxa e botou no ar Fumando o castigo da paz O cacique, tatu Ficou legal Hoje a tribo cabralzinho Envindica na avenida O ciência ambiental É show, é alegria O cacique, tatu Fazer coar Cabralzinho 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 Como é a chuva Os índios Vamos valorizar O homem branco Foi gestão de lucrar O homem branco Invade e destrói E que valores Música A índios sem consciência Destruindo a lagoa O próprio lar Saluda a maloca Mórdia expiatório Que até meto o cuxi e botou no ar Fumando o cachimbo Ficou legal Fumando o cachimbo Fumando o cachimbo Fumando o cachimbo